Presta bem atenção nesse vídeo, porque se você ainda não conseguiu vender como afiliado, provavelmente você está cometendo alguns dos erros que eu vou te revelar aqui nesse vídeo. E aí pessoal, Gabi Cervantes aqui, e o vídeo de hoje vai ser muito, mas muito importante. Se você é afiliado iniciante e comete os erros que eu vou te falar aqui nesse vídeo, é bem provável que seja por isso que você não esteja conseguindo ganhar dinheiro pela internet. Então se você quer descobrir quais são os piores erros que um afiliado iniciante pode cometer, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu quero te ajudar a parar de vacilar com esses erros e começar a vender de uma vez por todas. Mas antes, se você é novo nesse universo de marketing digital, é um afiliado iniciante e quer saber como dar os seus primeiros passos, eu recomendo que você faça o meu mini curso gratuito, porque lá eu vou te mostrar todo o passo a passo para você vender como afiliado. Para acessar esse conteúdo gratuito, basta você clicar no primeiro link que vai estar aparecendo aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá! O primeiro erro clássico dos afiliados iniciantes é achar que marketing digital é dinheiro fácil. Eu aposto com você que quando você descobriu esse universo pela primeira vez, você já logo achou que no primeiro mês, na primeira semana, você já ia conseguir mudar a sua situação financeira da água para o vinho. Mas eu sinto lhe dizer que não é bem assim. Olha, eu acho que eu recebo quase todos os dias mensagens lá no meu perfil do Instagram me perguntando, Gabi, eu consigo fazer 10 mil reais logo no meu primeiro mês como afiliado? E olha, possível, até é, mas é bem improvável que você que está começando agora sem experiência nenhuma consiga ter esse resultado nesse intervalo de tempo. É possível? Sim, é possível. Tem pessoas que conseguem, de fato. Mas a probabilidade é pequena. Uma coisa que você tem que deixar muito claro na sua cabeça e entender de uma vez por todas é que marketing digital não faz milagre. Isso aqui é trabalho. Não é porque você criou a sua conta ali na plataforma, se afiliou a um produto, viu meia dúzia de vídeos no YouTube que você já vai rachar de vender. Tem toda uma estratégia por trás disso. Você precisa estudar e realmente aplicar aquilo que você estudou. Não basta apenas assistir vídeos, assistir aulas de treinamentos sem nunca colocar a mão na massa. Então, marketing digital não é dinheiro fácil e não é dinheiro rápido. É claro que se você comparar o marketing digital com outros tipos de trabalho, outras profissões, vai ser bem mais rápido para você ganhar dinheiro mesmo. Por exemplo, eu, Gabi, ralei pra caramba para entrar na faculdade de Direito da USP. Depois ralei por mais 5 anos para conseguir me formar. Depois ralei também para passar na prova da OAB. E depois que eu me formei e entrei no mercado de trabalho, eu não saí ganhando nem perto do que eu ganho hoje. Enquanto que no marketing digital, em apenas alguns meses, eu já estava ganhando muito mais dinheiro do que o meu antigo trabalho me pagava. Então, assim, se você comparar com o mercado tradicional, vai ser mais rápido mesmo. Mas isso não significa que logo na primeira semana, logo no primeiro mês, você vai ter resultados extraordinários. Poxa, se um mês é muito tempo para você, então experimenta fazer uma faculdade de 4 ou 5 anos aí. Vamos ver o quanto que você vai sair ganhando depois que você se formar. Eu aposto com você que esses 4 ou 5 anos no marketing digital vão te retornar muito mais dinheiro do que uma faculdade. Por exemplo, hoje eu tenho uns 2 anos mais ou menos de mercado e virei multimilionária com marketing digital. Então, assim, vale muito mais a pena trabalhar com marketing digital do que no mercado tradicional, não concorda? Só que você tem que ter a paciência e a consistência de aplicar pelo menos um pouquinho todos os dias e entender que não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Pode demorar um pouco mais do que um mês, dois meses, pode levar até um ano. Não sei, aqui vai depender exclusivamente de você. Mas mesmo que demore um ano, mesmo assim, vai ser muito mais rápido do que se você for tentar fazer uma faculdade ou qualquer outra coisa no mercado tradicional. Em um ano, a sua vida pode ser drasticamente transformada pelo marketing digital. Então, vai de você não desistir no meio desse processo. Já o segundo erro muito comum que os afiliados iniciantes geralmente cometem é usar as redes sociais apenas para vender. Geralmente, a galera cria um perfil no Instagram, um canal no YouTube e posta meia dúzia de conteúdo, não tem a consistência de aplicar todos os dias e depois vem me mandar mensagem falando Gabi, estou tentando vender esse produto faz um mês e não consigo vender nada. Pois é, se você usa as redes sociais apenas para vender, você não vai vender mesmo. As redes sociais devem ser usadas com o objetivo principal de se relacionar com o seu público, de interagir, de criar uma conexão com a sua audiência. Se você só ficar falando do produto ali no seu perfil e empurrando o link goela abaixo das pessoas, elas não vão querer comprar de você, porque você só vai ser mais um vendedor mala. Para você conseguir vender bem pelas suas redes sociais, você precisa criar uma conexão, você precisa gerar um envolvimento, criar um conteúdo com aquela audiência antes de finalmente ofertar alguma coisa. Dessa forma, se você criar uma conexão com a sua audiência, as pessoas vão comprar de você, porque aqui elas vão passar a confiar no seu trabalho e confiar na sua indicação. E bota uma coisa na sua cabeça, a confiança é fundamental para quebrar objeções na hora da venda. Se a pessoa não confiar em você, ela não vai comprar. Esquece! Por isso, se você quiser ver bons resultados no Instagram e nas suas redes sociais, primeiro busque ajudar o próximo, porque a venda vai ser apenas consequência disso. Você está pensando num ser humano que está ali do outro lado e que precisa de alguma ajuda. Desse modo, quando você realmente ajuda a pessoa de modo genuíno, aqui você vai estar ativando na cabeça dela um gatilho mental muito poderoso, que é o gatilho mental da reciprocidade. Aqui, a pessoa vai se sentir ajudada e vai querer retribuir de alguma forma. E a forma como ela poderá te retribuir mais pra frente, se ela se sentir realmente ajudada e se ela confiar em você, no seu trabalho, a forma como ela pode fazer isso é comprando o produto que você indica. Portanto, se você quiser ver bons resultados nas redes sociais, como por exemplo Instagram, YouTube ou qualquer outra mídia, primeiro ajude as pessoas, porque a venda vai ser apenas consequência disso. Quanto mais pessoas você ajudar, mais dinheiro você vai ganhar. Já o terceiro erro dos afiliados iniciantes é praticar spam. E cara, de longe, esse é o erro mais chato de todos os que eu vou falar aqui. Então, se você fica divulgando o seu link de afiliado em lugares como grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, ficar importunando as pessoas ali no Instagram, chamando no direct com o seu link de afiliado, ou então entrando em comentários de anúncios do Facebook ou comentários de vídeos no YouTube pra mandar o seu link de afiliado, saiba que isso é chato pra caramba, não funciona e ninguém vai querer comprar de você. Além disso, outro ponto importante é que se você faz esse tipo de coisa, ou seja, se você fica spamando o seu link de afiliado por aí, você pode, primeiro, ser bloqueado das redes sociais e além de perder a afiliação do produto que você promove. Porque os produtores não querem que você faça spam com o produto deles. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Esse é um erro que muitos afiliados iniciantes cometem logo no começo por inexperiência mesmo. Às vezes eles acham que é só pegar o link e sair divulgando nos lugares. E tá tudo bem se você já fez esse tipo de coisa no passado. É uma coisa que muita gente erra mesmo. Eu, também, no começo, já errei fazendo spam. Mas o ponto é que você deve entender que isso não funciona e que você só vai estar perdendo o seu tempo. Então, cuidado pra não cometer esse tipo de erro aqui. E ó, tô te passando um conteúdo massa aqui pra te ajudar a vender como afiliado e parar de vacilar com alguns erros bobos no marketing digital. Então, aproveita e já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações porque aqui eu sempre posto muito conteúdo pra realmente te ajudar. Outro erro clássico dos afiliados iniciantes e que eu mesma já cometi muito lá no meu começo é só estudar e não aplicar nada. No meu começo, eu comprava vários e vários cursos. Eu era louca dos cursos. Até hoje sou um pouco. Compro vários e vários treinamentos. Mas o problema disso é que eu só comprava curso e quase não colocava o que eu aprendia em prática. Eu só assistia às aulas, mas não executava, não ia pro campo de batalha. E olha, a teoria é muito importante sim, mas só a teoria não adianta. Você precisa tanto da teoria quanto da prática pra ver resultados. E na verdade, as pessoas que mais têm resultados no mercado não são as pessoas que mais estudaram, mas sim as pessoas que mais aplicaram. Então o cara, quando você vê que ele tem muito resultado, pode ter certeza que ele aplicou pelo menos 10 vezes mais do que estudou. É isso sim que vai botar dinheiro no seu bolso. Ficar apenas assistindo aula não vai adiantar nada. E olha, tem muita gente que acha que só porque comprou um curso de marketing digital ou qualquer outro tipo, já vai começar a ver resultados. Quando na verdade, não é bem assim. Um curso online nada mais é do que um mapa do tesouro. Ele vai te mostrar ali exatamente qual caminho você precisa trilhar pra ver resultados. Mas se você não fizer nada, se ficar só olhando ali o mapa, o tesouro não vai vir até você. Ele vai continuar enterrado. Então cabe a você trilhar esse caminho. Não tem como outra pessoa fazer por você. Então eu gosto de usar essa analogia do mapa do tesouro pra que você entenda que não basta apenas você estudar. Você precisa correr atrás, precisa executar aquilo que você aprendeu. Senão você não vai conseguir ver resultados mesmo. Só você pode mudar a sua situação. O curso é um facilitador, é um atalho, é um mapa do tesouro. Cabe a você trilhar esse caminho e pegar o tesouro. Outro erro dos afiliados iniciantes é não ter uma estrutura de vendas. E eu, no começo, também errei muito nisso. Eu não queria ter nenhum tipo de estrutura e, na verdade, isso só me atrapalhou. Porque se eu tivesse feito da forma correta, da forma profissional, desde o começo, provavelmente eu teria tido resultados muito melhores em menos tempo. Essa estrutura de vendas que você monta na internet é o que vai te fazer realmente vender com consistência todos os dias. Na verdade, essa estrutura de vendas nada mais é do que um funil. Um funil de vendas onde você vai estar constantemente atraindo pessoas pra dentro do seu funil e, de lá, você vai conseguir fazer as vendas no modo automático. Por exemplo, eu, Gabi, tenho uma estrutura que roda tanto como produtora quanto como afiliada. E eu consigo fazer vendas todos os dias porque eu tenho essa estrutura trabalhando pra mim 24 horas por dia. E olha, todo afiliado profissional trabalha com estrutura própria. Se você não tem uma estrutura própria, eu super recomendo que você faça porque é isso que vai trabalhar pra você na internet. É um ativo que você vai estar construindo. Então, eu super recomendo que você tenha uma estrutura de vendas e profissionalize mais o seu negócio digital. Se você quiser saber como que você pode criar essa estrutura de vendas pra rodar no piloto automático, eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui abaixo, na descrição desse vídeo, uma playlist do meu canal, onde tem vários vídeos muito bons sobre esse tema. São vídeos que são verdadeiras aulas que eu tô disponibilizando de graça aqui pra você no YouTube. Então, tudo que você precisa fazer é clicar no link dessa playlist e maratonar o conteúdo que tem lá. Porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante. Já outro erro muito comum dos afiliados iniciantes é não ter uma lista própria de contatos. Se você não trabalha ou não pensa em começar a trabalhar com listas de contatos, pode ter certeza que você tá deixando muito, mas muito dinheiro em cima da mesa. Uma lista de contatos é basicamente contatos que você pega ali das pessoas no WhatsApp e por e-mail. E através dessas listas, você consegue manter um relacionamento com essas pessoas e eventualmente ofertar o produto que você promove. Se você for trabalhar com e-mail marketing, você consegue automatizar um pouco mais esse processo. Porque aqui você consegue ter listas gigantescas com milhares e milhares de leads e disparar e-mails automáticos ali pra aquela lista e conseguir vender várias e várias vezes também. Já se você for usar listas no WhatsApp, você até consegue automatizar um pouco. Só que se você for afiliado, pra você conseguir essas listas de WhatsApp, você vai ter que ficar conversando com as pessoas num a um ali no celular. E isso não é tão automático assim. Porque você vai estar trocando o seu tempo pra conversar ali com as pessoas. Tá Gabi, eu entendi aqui que eu preciso ter listas de contatos. Mas por que isso é importante? Bom, pensa comigo. Você pode ter um canal no YouTube, um perfil no Instagram, fazer anúncios no Facebook Ads, fazer anúncios no Google Ads ou usar qualquer outro tipo de mídia. Todas essas fontes de tráfego, você tá atraindo pessoas pro seu negócio constantemente. Só que se você não pega o contato dessas pessoas, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Porque nem todas as pessoas vão se interessar e comprar pelo produto logo naquele primeiro contato. Dizem no mercado que as pessoas precisam em média de 5 a 7 contatos com aquele produto antes de finalmente comprá-lo. Então será apenas uma pequena minoria das pessoas que irá comprar o produto logo na primeira vez que ela acessa a página de vendas. A grande parte vai embora. E se você não der um jeito de capturar o contato dessa galera que chega até você, você tá deixando dinheiro em cima da mesa. Porque com uma lista, depois você consegue fazer um remarketing pra essa galera e ofertar mais vezes o produto. O que aumenta as suas chances de venda. Sem contar que ter a sua própria lista é um ativo que é só seu. Ninguém pode tirar de você. Se você perder seu canal no YouTube, perder seu perfil no Instagram, perder suas contas de anúncio ou qualquer outra coisa, pô, ali é um terreno alugado. Não tem muito o que você fazer. Agora, com a lista de contato, não. A lista é sua. Ninguém pode tirar de você. Então é algo muito mais seguro e sólido pro seu negócio digital. E agora me conta aqui abaixo nos comentários quais desses erros você mais cometeu ou ainda comete como afiliado. Eu adoro ler todos os comentários e sempre respondo todo mundo logo nos primeiros dias em que eu publico o vídeo. Então se você quiser comentar alguma coisa aqui ou me mandar sua dúvida, pode deixar aqui abaixo, porque vai ser um prazer te responder. E não se esqueça de ver a playlist que eu te recomendei aqui ao longo desse vídeo, beleza? Essa playlist vai estar logo aqui abaixo na descrição pra depois você dar uma olhada. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que agora você não vacile mais cometendo nenhum desses tipos de erro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!